E fala galera, canal Cartola Zica na área trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal galera, esse aqui é o nosso primeiro vídeo de 2018 aí, um feliz ano novo pra todos vocês que acompanham aqui o canal Cartola Zica, não esqueçam de deixar o like nos vídeos e se inscrever no canal pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola beleza? Então, vamos deixar de papo que hoje a notícia é sobre o atacante Luan galera então, bora pro vídeo Galera, recentemente surgiu a notícia aí que foi postada pelo Esporte Interativo aí na manhã dessa quarta-feira, dia 3 de janeiro a notícia é o seguinte, o mercado da bola continua bastante movimentado no futebol brasileiro e algumas equipes já estão de olho na próxima temporada grande jogador do Grêmio na temporada e melhor jogador da Copa Libertadores da América o atacante Luan dificilmente vai permanecer no Grêmio para a temporada 2018 o jogador é alvo do futebol europeu e tem propostas de algumas equipes que inclusive tem negociação adiantada para ficar com o jogador como é o caso da Juventus da Itália porém, o atacante Luan tem uma remota chance de permanecer no Brasil isso mesmo, um grande clube da Série A teria encaminhado uma proposta excelente para o jogador e para o Grêmio e tenta a contratação do craque em 2018 segundo informações do portal Fox Football o Flamengo teria oferecido um salário de cerca de 800 mil reais mensais ao atacante e também 3 jogadores do Flamengo ao Grêmio tentando o contrato por empréstimo de uma temporada os jogadores envolvidos seriam Geovânio, Romulo e Felipe Viseu para reforçar o Grêmio na troca por Luan o empresário do jogador descartou qualquer possibilidade e garantiu que o jogador só joga no Grêmio ou no futebol europeu mas tá aí a notícia galera, o Flamengo aí fez uma boa investida pesada aí em cima do Luan quem sabe ele podia pintar no Flamengo aí porém vai ser muito difícil mas, torcedor flamenguista, comente aí embaixo o que você acha do Luan no seu time aí quem sabe não dê certo mas é muito difícil ele sair do Grêmio para o futebol brasileiro mas galera, esse foi o vídeo não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino pra você não perder nada, beleza? então, até a próxima valeu, falou e fui!